Oi pessoal, estou aqui mais uma vez para demonstrar meu novo produto, o Retrobox. Aqui como vocês podem ver, ele é bem compacto, praticamente o tamanho da minha mão, bem leve, cabe em qualquer lugar. O seu Retrobox já vai completinho, bastando você apenas ligar na sua TV ou monitor. Com ele acompanha os dois joysticks, um cabo VGA, para ser ligado na TV ou monitor. No caso aqui, estou demonstrando ele ligado a uma TV de 42 polegadas. E um cabo de áudio, que é onde você pode ligar na TV ou em qualquer aparelho de som que você desejar. Outra coisa muito importante do Retrobox, é que também, além de jogos, ele reproduz vídeos. Bastando apenas você copiar para um pendrive, plugar no seu Retrobox e executar o vídeo com apenas um clique. Mas isso eu vou demonstrar mais no final. Agora, no caso, eu vou demonstrar o sistema de jogos dele. O que é que acompanha o seu Retrobox? E outro detalhe, é tudo à mão, tudo no joystick. Você pode sentar no sofá e comandar tudo pelo seu controle. No caso aqui, eu vou demonstrar o software dele, que seria o que acompanha o Retrobox. No caso, Atari 2600, Mami, Nintendo 64, Nintendinho, Super NES, Sega 32, Sega CD, Game Gear, Genesys, Master, Neo Geo, Neo Geo Pocket, Playstation e Media Player. Que seria a opção onde você vai poder assistir seus vídeos. Mas ok, vamos lá demonstrar o funcionamento do menu de jogos. Aqui, pessoal, você quer jogar o Atari, você simplesmente aperta o Start. Aí todos eles vão aparecer essa lista, né? Com o nome dos jogos do lado e a fotinha do mesmo, né? Vamos supor, vamos passando aqui, a cada fotinha, cada um que eu passar, aparece a fotinha. No caso aqui, vamos jogar o Frostbite. Basta apenas apertar o Start. Aí, carregou, Start. Quem não jogou esse aqui, ó, com o T para trás, né? Entendeu? Aí, pessoal, vamos supor, ah, cansei desse jogo. Aí você aperta os dois analógicos juntos. Pronto. Ele vai voltar para o menu de escolha. Pronto. Aí, ó. Se você quer outro jogo, basta apenas apertar o Start e entrar. Cansou do Atari? Tá, vamos jogar outra coisa. Start. Voltando para o menu principal. No caso aqui, vamos jogar um arcade. Start. Aqui, ó. Mesma coisa, né? Do lado está o nome e aqui está o jogo. Vamos jogar um Alien. Start. No caso dos jogos de arcade, pessoal, ele tem uma diferença, né? Ele precisa depositar uma ficha para jogar. Então, o que vocês vão fazer? Esse botão aqui será o de ficha e esse outro aqui o de Start. Então, funciona assim. Apertou. Olha lá. Foi posto a ficha. Isso no Player 1 e no Player 2. Apertou Start. Olha lá. Já estão no jogo. Beleza. Então, vamos jogar. Esse aqui, no caso, é um jogo de CPS 2. Pessoal, todos os jogos, ó. São em tela cheia. Velocidade máxima. Sem lag. E qualidade total de imagem, viu? Muito. Quando se isso, o Retrobox é potente o suficiente para isso. Bom, mesmo caso. Não gostou? Não gostou não. Você cansou? Aperta. Voltamos para o menu de escolha de jogos. E aqui tem... Ó, é infinito. Tem muito jogo aqui, ó. Aí, pessoal. Aqui tem uma opção muito legal. Cada... É... Aqui, você vai pulando as letras. Olha lá. Letra C, D e assim vai. Aqui você volta. Olha lá. C, assim. Entendeu? Aí chegou na letra desejada, você só vai passar. Tem outra opção também, legal aqui. Você apertou um botão. Ele vai... Olha lá. Ele vai aparecer a opção de favoritos. Se você gostou do jogo, você vai lá, aperta um botão do controle e deixa como favorito. Ok? Então, funciona assim. É... Bom. Vamos sair daqui do nosso... Vamos voltar para o menu principal. Seleza. É... Vamos por outro aqui. Nintendo 64. Vou dar um joguinho aqui, né? Mesmo caso, o jogo está aqui. É só ir passando, ó. As fotinhas estão do lado. Olha lá. O F0. Carregamento é super rápido, pessoal. É não tem... Quase não se vê load. Você escolhe o... É só escolher o jogo, apertar o botão do controle e sair jogando. Olha, no caso aqui é o acelerador. Mas esse jeito vai ter como eu jogar, né? Vamos ver se eu consigo aqui com a mão só. Está super rápido. Sem lag, sem nada. Aqui o analógico, ó. Funciona normal. Olha lá. Legal, né? Bom, então tá. Mesmo procedimento. Voltamos para o menu de escolha de jogos. Bom, beleza, né? Então, pessoal. Agora eu vou demonstrar a parte de vídeo. Aperte o Select. Vamos colocar o pendrive no nosso Retro Box. Pronto. Pendrive colocado. Vamos lá no vídeo. Mesma coisa. Aperte o Start. Ó, aqui no caso é o Cavaleiro do Zodíaco, né? Vamos pôr ele para carregar. Beleza. Esse vídeo está em formato RMV. Pessoal, aqui tem uma opção muito legal aqui, ó. Aqui no controle você pode arrumar a tela, ó. Caso aquela tela está bem colhida, você deixa em o Screen. E essa opção aqui, você pode adiantar o vídeo, ó. No caso, ó. 5 e 5 segundos. Ó. Apertando ele vai passando. Ah, vou ter um imperial. Ó. Pronto. Estamos lá no... E esse aqui recua 5 segundos. Se continuar assim, vamos mover congelado. Chume. Posso ser a... Vai lá. Legal, né? Vamos ver o procedimento. Aperta os dois. Agora vamos demonstrar um filme em alta resolução, formato MKV. Bom, pessoal, mesmo caso, ó. Aqui você ajusta o seu vídeo. Ó. A tela inteira. Então, ah, tem um outro detalhe aqui também, ó. Tem a opção de pause. Você passa o... Para o vídeo. Levanta, toma água. Depois despausa. E mesma coisa. Adianta de 5 e 5 segundos. Ou regride 5 e 5 segundos. Legal, né? Então, é isso aí, pessoal. É isso aí. Tchau. Porque... Obrigado.